Bom, nós estamos de volta para saborear um dos grandes, se não o maior prazer da vida, que é comer bem. Ao meu lado está esse chefe que reúne 15 anos de experiência gastronômica, um craque de bola, nosso parceiro também. Passou por cozinhas, eu diria, bastante estreladas. Com o do meu amigo Eric Jacquin, do Gregor Kaisley, é um insuportável. E apesar de ter ampliado a sua bagagem na cozinha em Cote d'Azur, porque ele é insuportável, ele se especializou nos sabores da Itália. Estou recebendo o Matheus aqui, você está bom, querido? Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Rony. Estou muito feliz com a sua presença. Há quanto tempo você não vem? Ah, uns 10 anos já. Sei lá, não é possível tanto tempo. Você vive mais. Claro. Você vive mais. Basta ter convite, eu apareço. Está convidado para sempre. Pronto, resolvido. Um chefe exclusivo agora. Então, perfeito. Eu vou dizer uma coisa, Matheus. O estabelecimento onde se encontra o restaurante é da década de 50. Exato. Pertence à família. Eu não sei. Você é uma pessoa que acredita que essa tradição familiar da masa gastronômica é possível. Que hoje tem uma onda gourmet. Tudo é gourmet. Ficou chato, né? Ficou horrível. Tem sanduíche gourmet. Tem bala gourmet. Agora tem água gourmet. É que fica fácil o cara comprar uma doma, né? E aí ele coloca a doma e ele já se sente chefe. Já esquece que a cozinha tem uma hierarquia e tem um tempo para se respeitar, para poder falar que é chefe. É verdade. O Eric tocava muito nisso. Lava 10 anos de louça aí e você vai poder falar que é cozinheiro, pelo menos. É verdade, é verdade. Agora, você acredita que de fato é possível manter essa tradição? Eu acredito que é possível, porque o que acontece hoje, as pessoas elas acabam se devotando um pouco ao que está acontecendo, é uma moda, a internet popularizou também, de certa forma, e transformou muita gente em expert na coisa, está entendendo? Só que com o tempo, a pessoa vai entender que nem tudo aquilo que a internet vende é comida, né? Que não adianta. Uma foto ali, estática, parada, você não está sentindo o sabor daquilo. Você não soube essa publicação que saiu lá na Inglaterra, em Londres, um louco publica na internet. Do TripAdvice. TripAdvice. Tudo bem. Sabonetes, como se fossem, enfim, puddings. Pegou um capim daquele que não serve para nada, como se fosse um, enfim. Uma erva de provoca. Uma erva de provoca. E ganhou prêmio. Ai, que lindo, esse é um grande, nada, era pedaço de pau, tijolo, fizeram a maquiagem e lançaram-se na internet, que de fato é o veículo mais mentiroso que existe no mundo, né? E de repente, o cara ganhou prêmio, como se fosse um restaurante de fato. Olha que ponto nós estamos chegando. Então, o chefe de cozinha, o restaurante, ele depende da internet para poder veicular o trabalho dele. Só que para se conhecer um restaurante de fato, tem que comer num restaurante, né? Verdade, verdade. E os reaças, é importante tocar nesse assunto, porque assim, quando falam mal de alguém, é uma reação em cadeia, né? É muito fácil. Quando falam bem, a pessoa, ela vai conferir. Mas mal, ela já não aparece. Ah, lógico. É meio que... Não confere. É verdade, é verdade. Bom, falando em tradição, o que você vai fazer de tradicional para a gente? Então, eu estou trazendo o que eu estou vendendo no borgo, né? É importante isso para que as pessoas que, enfim, aparecerem no borgo, venham degustar também esses pratos. Estou trazendo uma carne cruda, estou trazendo uma marquise de chocolate, aonde eu glaciei esse figo num porto. Olha esse figo aqui. É, está incrível. Ele já está, enfim, todo caramelado, pronto para... Cheio de sabor também para explodir na boca. Isso é um picles de uva e tem um picles de funcho também, para poder acompanhar isso. Pesto? É uma salsa verde, Rony. Tá. Tem alite, tem alho, tem limão, para levantar esse sabor da carne. Bom. Aqui as alcaparras sempre mini, as pessoas, no Brasil, elas querem o maior, né? Aquela grandona espanhola, mas tem a fruta. E não entendem que a pequenininha, ela tem muito mais potência e sabor. Sem dúvida. Bom, quero agradecer a você e pedir até falar bonitinha. Você viu o Matheus mais aqui, né? Legal. Quero agradecer a cozinha do chefe. Matheus Zanchini, ele assina a cozinha do restaurante Borgo Moca. Isso é tradicionalíssimo. Que fica na rua Comendador Roberto Ungolini. Exatamente. No fronte do Clube do Juventus. Ali mesmo. Ali mesmo. Tem toda uma tradição, né? O bairro da Moca é um condado e é incrível poder. E o Clube é forte lá, né? Porque a Itália é narrada. Ô! Saiu uma matéria aliás falando que paulista é mais chata do que francês, né? Para comer aqui. Não, eu vou dizer. É porque aqui é a capital gastronômica do mundo. Pode ter certeza. Roberto Ungolini, 129, no Parque da Moca. O telefone é o 9. Que é? É o seu telefone. É o meu telefone. 7041-7543. Mas você é comprometido. Dá o seu telefone assim, vão ligar para você com outras propostas e vai ser... Não, não é possível. Eu sei bem filtrar as coisas. Cozinha é cozinha. É o seu telefone. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri